Nós dois se encontra fogo na mar e rua na Afrodite, ela é a deusa do trizão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando Coitiba, rola, bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Iê, iê, eu não queria te ligar de madrugada, mas é que você foi embora Na casa, deixou minha mente aqui confusa Filha da puta, rasou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava conversando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento É que tu virou puta com tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o banheiro Para a sereia no meu carro, bicho Pensa minha tapa vai ficar furindo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o banheiro Para a sereia no meu carro, bicho Pensa minha tapa vai ficar furindo Essa vacuna no bregadeiro é CDs E o tomo dos pendrives tem nome, viu? Cabeça divulgações Tchau! Nós dois se encontra fogo na marihuana A flor de tela é a deusa do tesão E na mesma semana Chega o toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailando Hoje tem jovem Sereia Que temperamento forte Hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a mão do tubarão vai te pegar Sereia Que temperamento forte Hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a mão do tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha vida aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava conversando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento É que tu rirou puta com você Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o grande Para sereia no meu carro, bicho Feita minha tapava e fica furido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o grande Para sereia no meu carro, bicho Feita minha tapava e fica furido Já segue nós no Instagram Arroba DJ Jogos Oficial, viu? Agora é seu design É É o fura sombrilhado Esperjei gerçekten É É É É É É É Obrigada.